Ai, o que é isso, velho? Tá tomando louco nesse jogo? Eu sei lá, mano. O cara acha que ele é o quê? Um rambo? Mas viu, olhou e falou Hum, tô com uma Nami com 150 de HP e eu tenho 20 O que será que vai acontecer? Ai, eu pei minha bolha num misclico Ai, pei num misclico Então, eu vou jogar uma bolha aqui Minhas bolhas não pegam em ninguém Parece que vai pegar Se a gente não pega Não pega em ninguém, tá bom Agora pegou O que ele deu rio? Fala, meu Deus O povo desse jogo é muito nervoso Muito precoce, sei lá Ai, o que é isso, velho? Tá tomando louco nesse jogo? Eu sei lá, mano O cara acha que ele é o quê? Um rambo? Mas viu, olhou e falou Hum, tô com uma Nami com 150 de HP e eu tenho 20 O que será que vai acontecer? Andei nesse misclico no minion e não andei É, eles vão ficar dando um pouco inseguro aqui Não caio nisso aí não, viu? Eu não caio nisso aí não Mano, se eu ficar... Eita É essa aqui, né? Não, é essa dali Qual é a que fica com o negocinho? Ela fica com o negocinho? O clone dela, tipo, fica com o bagulhinho em cima? Eu nunca sei qual dos clones é qual Nunca sei qual é qual O clonezinho dela, vocês viram? Que ficou com o bagulhinho do menino Do Graves É, não, ela tava usando o pote sim A outra tava usando o pote A cegueira do Graves Ela tava com a cegueira Esse Polymorph foi bem ruim O Polymorph dela não ajudou o Ezreal em nada Deixa eu testar e ver se eu gosto do bagulho ou não Calme Esse aqui é pra te dar um pouco mais sustain na lane Com os negócios dos minions E te deixar um pouco mais tank Mas sei lá Essa uruna aqui, ela já te deixa sem mana Esse item vai te deixar mais sem mana ainda Mas sei lá, numa lane que você tentar um pouquinho mais parrudinho Talvez seja bom Acho bem barro, né? Tem um dinheiro aqui, ó Ninguém quer esse dinheiro Ela parou o bedão Usa a presença de espírito uma vez Ah, gente, mudar minha runa Me perdoe, eu não irei mudar não Minha runa é essa daí Muita preguiça Eu tive que voltar pra desviar da última Dropava muita estrela Hoje em dia eu tô dopando bem mesmo Ai, se esse menino não translocasse Eu flechava nele Mas, né? Fica pulando Tem que ter um canguru do lado Poxa Eu achei que ele ia vir pra frente Por que não vieste essa amiga? Por que ele não foi? Ele não fez Boa Cara, vai te embora Vai embora Go away me explica como funciona para estacar esses itens de visão eles têm umas quests você tem que ver qual a quest é do item que você tá usando e aí na quest tem dizendo que você precisa fazer para estacar os itens fala minha nossa senhora que tanto arde você joga mais ninguém posição eu sou o main sup sou monanami eu já vi tantas vezes isso acontecer me lembro daquela luxe ela fala monanami com um ponderamento e eu em ponderamento e orgulho eu falava assim o opa e aí eu passei direto leva aqui ó leva leva mas aí devolvem seu dinheiro de volta no no rap sim é só você informar né oi ai ele é blanco vai embora ele é blanco ele é blanco ele é blanco ele é blanco ele deu slow no cara eu vou morrer ele deu slow ai minha bolha não pegou você sempre foi monanami? sim eu comecei a jogar logo por causa da nami tem algum vício? eu era viciada em miojo mas hoje em dia eu como bem menos porque senão a minha saúde eu vou morrer eu não sei se eu tenho algum vício eu era viciada em sentar na cadeira de pernas cruzadas isso conta? não sei eu quero guardar e não consigo eu quero guardar e não consigo cara tem uma música muito daora que eu to ouvindo que é a música do sang smith com a deminovato putz a música é muito boa viu ai minha perna tremendo de novo vou morrer acho que coca zero também eu gosto muito de coca zero mas sei lá eu acho que não é vício é porque assim gente o meu conceito de vício é aquela coisa que você tem na sua vida que você não consegue viver recém entendeu? e que você precisa pra sobreviver aquilo dali vocês tem alguma coisa assim na vida de vocês? eu não tenho tchau minha neta passar bem boa noite boa volta de volta à base tá? boa volta lá quando você chegar na base você manda um cartão postal um abraço com sua mão eu consigo ficar sem streamar então a minha stream é meu vício boa eu não tinha o ar eles vão fazer o bar quanto de mais trio eu tenho com a nami por volta de 2 milhões juntando todas as minhas contas juntando todas as minhas contas a maquiagem ficou na parede não, mas eu não queria flechar daqui pra cá não tinha uma leblanc eu só queria me afastar do Ezreal mesmo tinha uma leblanc ali eu não queria flechar daqui pra cá não eu ia ficar sozinha e a leblanc ia me matar como ela me matou agora também ninguém viu o flash da Ryu mas eu não queria passar não gente era só pra eu sair de perto do Ezreal que ele ia me matar não tinha ninguém ali do meu time tinha uma leblanc que eu ia morrer e eu não ia poder ajudar meu time se eu tivesse ali do outro lado eu não queria flechar pra ir embora não só queria sair do Ezreal ai Lissine que sono pra você Lissine morre é parabéns morreu ele não entendia o que ele fez não ele se matou minhas lutes nesse jogo estão muito boas quem falar o contrário eu tô roubando ai doguinho ai doguinho ai doguinho ai doguinho a Lulu tá um bom canto ali a Lulu tá um bom canto ali nossa Lissine você tá em realmente um bom canto eu não tô usando a redenção eu preciso fazer um bocadinho com esse cara mas não vou fazer nada nada eu posso fazer sim nada o jogo acabou que eu tenho um cachorro fiu papai fiu papai que eu tenho um cachorro e não vai continuar foi o que eu tô fazendo eu tô fazendo fiu papai eu tô fazendo